Então, tocar no assunto polêmico, que é a questão de dinheiro. Na minha visão, e é algo que eu fiz em todas as empresas que eu criei, todas as marcas que eu criei, o foco do empreendedor não pode ser ganhar dinheiro. Isso é meio contra-intuitivo, até porque o empreendedor cria em uma empresa, essa empresa vende um produto ou serviço, isso tem que dar lucro, e, a rigor, isso gera receita, isso gera receita, gera dinheiro. E por que eu estou falando isso, que seria algo contra-intuitivo, inclusive depõe contra algumas ações empreendedoras que são focadas no dinheiro? Eu vou explicar. Quando eu digo que o foco do empreendedor não pode ser dinheiro, eu não quero dizer que o empreendedor não deva ganhar dinheiro. Eu não quero dizer que o dinheiro não seja algo positivo dentro do empreendedorismo. Porém, eu vejo muitos empreendedores que estão focados exclusivamente nisso. E não é assim que funciona o empreendedorismo. O empreendedorismo que é focado exclusivamente em ganhar dinheiro, ele não vai muito longe. Por quê? Porque, às vezes, você pode ter uma situação de crise, Às vezes, você precisa de uma maturidade maior da sua Science Tech, para ela, de fato, gerar lucro. Às vezes, você tem que ter um reinvestimento na sua Science Tech. E nessas situações que eu estou falando, você não tem dinheiro vindo para o seu bolso de empreendedor. Você tem ou crise, ou ausência de receita, ou necessidade de pegar aquele lucro e reinvestir na Science Tech. Nessas situações, a rigor, você não está ganhando dinheiro no seu bolso. E aí, muitos empreendedores, por conta disso, desistem. Se o seu foco é exclusivamente no dinheiro, na minha visão, na minha opinião técnica, você está errado. O foco do empreendedor acadêmico, daquele que vai transformar o seu conhecimento acadêmico num negócio de sucesso, ele tem que ser muito mais denso e muito mais profundo do que uma mera relação financeira. Ele tem que procurar o quê? Dentre outras coisas, criar valor para o seu público-alvo, mudar a vida das pessoas, solucionar demandas e problemas culturais, biológicos, sanitários, físicos, jurídicos, de um determinado grupo, de uma determinada sociedade, produzir algo de positivo para alguém. Essas são as bandeiras do empreendedor acadêmico. E aí, o dinheiro, ele será um mero resultado, uma consequência de algo muito mais amplo que você faz. Hoje, as pessoas tendem a ver com muita resistência uma relação meramente financeira, uma relação interesseira, uma relação de tomar lá da cá, uma relação focada, única e exclusivamente, na obtenção de lucro. É verdade isso. E isso faz com que o empreendedor, ele tenha que construir uma cadeia de valor e resultados que serão muito mais importantes do que a obtenção de dinheiro no seu próprio bolso. E aí, quando ele consegue construir isso, esse impacto na vida das pessoas, esse comprometimento em transformar a vida das pessoas, ele terá a possibilidade de transformar a sua própria vida, inclusive do ponto de vista financeiro. Por isso, não centre o seu negócio, não foque o seu empreendedorismo em colocar dinheiro no bolso. Isso é algo contraprodutivo, apesar de também ser contraintuitivo. E quem por dinheiro empreende, por dinheiro deixa de empreender.